Cansei de ser pobre, me fala como investir 50 reais por mês. Vamos lá, em primeiro lugar, parabéns por ter cansado de ser pobre, esse é o primeiro passo para você conseguir mudar de vida, e segundo, parabéns por querer começar a investir, que também é fundamental, mas a dica que eu vou te dar é o seguinte, esses 50 contos que você tem hoje aí, compra livro, compra alguns livros para você mudar a tua mentalidade, tá? Que vai te ajudar muito, e isso vai fazer você entender e ter disciplina pelo resto da sua vida. Eu gosto muito de alguns livros como Segredos da Mente Milionária, Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, lá no Story, eu vou deixar o link lá para você comprar bem barato, mas dá para você comprar até mais barato se você for num sebo aí do teu bairro e comprar livro usado. Eu estava vendo a história do Warren Buffett, ele é considerado o maior investidor de todos os tempos. Só no ano passado, ele ganhava mais ou menos 10 milhões de reais por dia, só com os investimentos dele na Coca-Cola. E sabe qual foi o primeiro passo para ele começar a investir? Ir na biblioteca e começar a ler livros sobre finanças quando ele ainda era criança. Obrigado. Obrigado.